Com a palavra, o presidente nacional do CBC, o TCBC, Luiz Carlos Vombaten, para proferir as palavras de encerramento desta sessão. Boa tarde a todos. Esse momento sempre é muito importante para o Colégio Vazia e Surujões, porque nesse agregar de novas pessoas, de novos membros, nessas diversas categorias, isso mostra que estamos recebendo oxigênio. O CBC não pode parar. Vocês viram ontem, no aniversário, as homenagens, nossos membros eméritos, ontem quem esteve presente na sessão, a homenagem belíssima ao nosso professor Samir Razlan, que é o nosso prêmio CBC e o caminho que os senhores estão abrindo e iniciando hoje aos nossos membros acadêmicos, aos aspirantes que já estão olhando para adjunto e os adjuntos que estão olhando para titular, o caminho está traçado. O prêmio CBC, quem sabe, não está aqui nos próximos anos. Sejam muito bem-vindos. Eu fico extremamente feliz. Espero que tenha sido um congresso muito agradável para os senhores e damos, então, por encerrada essa sessão. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Eu vou solicitar a presença de todos os novos membros para a foto oficial aqui à frente.